Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Rator da Vida. Sou eu, Kai. O dia de hoje é um aforismo filosófico, uma F de Star Wars, porque é de Star Wars ainda. Episódio 17 da primeira temporada da animação de 2018, Star Wars The Clone Wars. Esse aforismo aqui é simples, eu acho. Vou gravar a tela pra vocês verem comigo. Pelo menos a frase é simples, né? Mas como sempre eu vou tentar enrolar ou fazer uma definição de conceito, né? Porque a ideia dos aforismos filosóficos é trabalhar a definição conceitual e definição estruturada de significado com interconexão de conceitos, né? Então, bora lá. Gravando aqui pra vocês. A frase é a seguinte. Fimido é uma doença, a esperança é a única cura. It's the only cure. A única cura. A tradução, quer dizer, é uma frase simples com uma tradução pontual. Não tem como errar essa tradução praticamente. E é exatamente isso que o Legendre fez. Foi falar que o medo é uma doença. A esperança é a única cura. Não sei se existe a tradução alternativa pra isso. Mas bora. Bora lá. Medo, né? Vamos pensar o que é medo. Bom, medo é uma coisa bem... Quase todo mundo sabe o que é medo, né? Parte do princípio que você tem uma surpresa Ou você se assusta. Ou você está numa situação onde a sua segurança, o seu bem-estar, o seu conforto está ameaçado. Naturalmente, medo é resposta. O medo não é um sentimento primário, digamos. É um sentimento responsivo. Ele é sempre devido a um afeto outro. Um afeto, um estímulo externo. Pode ser um estímulo financeiro. Tipo, acabou. Eu não vou receber esse mês. Você fica com medo de não ter dinheiro. Pode ser um estímulo físico. Ah, você vai ser assassinado. Se alguém ameaça a sua vida. Então, você pode ter medo de morrer. Pode ser um estímulo emocional. Também parecido com o do financeiro. Mas mais do que um motivo mesmo onde alguém pode chegar e falar Que, sei lá, vai terminar com você o namoro. Então, você tem um medo da solidão. Medo é sempre sobre algo. Ele é um estímulo que vem de algo e ele é sobre algo. Por exemplo, como eu falei, você pode ter medo da insegurança financeira. Você pode ter medo de uma insegurança física. Você pode ter medo de uma insegurança sentimental, psicológica. Você pode ter medo em relação ao futuro. Porque você tem inseguranças em relação ao quanto de esforço você vai ter que aplicar Para passar no vestibular. Ou quanto de esforço você vai ter que aplicar para ser contratado em um trabalho. Ou quanto de esforço você vai ter que aplicar para economizar dinheiro e ter a sua própria casa. Enfim, medo ele é uma resposta. Ele é uma resposta ao ambiente agressivo e opressor. Se você tem medo que exista uma ditadura no país, você tem medo que a sua liberdade seja cerceada. Você tem medo que a sua expressão seja cerceada. Você tem medo que a sua integridade física seja ultrapassada ou seja agredido. Você tem medo que seus amigos e familiares sofram N tipos de pressões e agressões. N tipos de violência. Medo geralmente tem a ver com violência. Uma resposta à violência. Pode ser uma violência, como eu falei, emocional. Pode ser uma violência devido à insegurança. Então, o medo ele parte de uma agressão. De um sentimento de defesa. De um sentimento de resposta a uma agressão ambiental. Ou, bom, individual no sentido de outras pessoas serem agressivas com você. Ou de outros seres vivos serem agressivos com você. Você pode ter medo do tempo, da chuva, do raio. Você pode ter medo do escuro. Então, é uma resposta a uma sensação. E a uma aferição sensitiva. Por exemplo, no raio, do barulho. Principalmente da luz. Do escuro, da ausência da luz. De altura do fato de você ter vertigem. Ou de ter medo de cair. Ou alguma coisa assim. Medo é, como eu falei, responsivo. Então, ele está interligado diretamente. Com aquilo que lhe causa. Aquilo que lhe afeta. Aquilo que lhe deixa inseguro. Aquilo que lhe deixa paralisado. Aquilo que lhe deixa agressivo, às vezes. Porque você pode ter uma resposta violenta contra o medo. Que é uma coisa completamente natural. De você estar aquado. E a partir de você estar aquado. Você reagir. Então, medo também pode gerar uma resposta reativa. De um modo ou de outro. De acordo com a frase. Ele é uma doença. Porque ele te causa um mal estar. Uma doença no sentido de que. Te afeta o equilíbrio físico. O equilíbrio mental. O equilíbrio psicológico. Se não está mais no equilíbrio. Você está paralisado. Você está aterrorizado. Você está se sentindo fragilizado. Sentindo aquado. Então, sim. Isso é doentio. No sentido de que ele vai te fazer um mal. Tudo aquilo que te tira do equilíbrio. Te ameaça. Fisicamente ameaça. O seu futuro ameaça. A sua estabilidade. Qualquer coisa que te for uma ameaça. É uma doença. Um relacionamento abusivo. É um relacionamento doentio. Uma pessoa que te rouba. Ou te explora no trabalho. Ou pela sua cor de pele. É preconceito. Ele é uma doença de tratamento moral. Uma doença de elitismo. Talvez. Ou uma doença das regras de caráter do outro. Que está te agredindo. Então, você está sofrendo uma doença. Está sofrendo uma relação doentia. Uma relação de desgaste. Uma relação de tortura. Talvez. De aniquilação da sua integridade humana. Da sua integridade existencial. Da sua dignidade em vida. E quando o gatilho dessa doença é o medo. Então, o central da frase é que o medo é gatilho. O medo pode ser antes do evento. Ou durante o evento. Ou um trauma do evento. Então, você pode ter medo de que algo aconteça. Por exemplo, de morrer. Você pode ter medo de se machucar enquanto você está morrendo. Você está sofrendo uma agressão. Tipo, se está apanhando. Você tem medo de morrer no presente. Ou você pode ter medo de apanhar novamente no futuro. Porque você já apanhou uma vez. Então, você traumatizou. Ele ficou com uma cicatriz em você. O medo se introjetou em você. E ele te diminui a sua confiança. Ele diminui a sua autoestima. Ele diminui tudo aquilo que tem relação com uma compreensão. Com um bem-estar no meio ambiente. Então, você pode se tornar uma pessoa violenta. Agressiva. Responsiva. Pode muitas vezes ser violenta. No sentido de agredir outras pessoas fisicamente. Você pode sofrer o bullying, por exemplo. Você tem medo de ser agredido. Então, você, em resposta. Por você ter ficado doente. Você se torna aquele que agride. Ou aquele que rouba. Isso é uma resposta de reequilíbrio. Para você se reequilibrar. E se sentir de novo. Em uma postura de saudável. Você se torna uma pessoa dentil. Para se pensar que é saudável. Para se sentir. Ou para tentar ser saudável. Que é uma consequência absurda. E acontece com frequência. Por isso que muitas das pessoas que tem baixa autoestima. Que são agredidas epistemicamente. Psicologicamente. Emocionalmente. Financeiramente. Existencialmente. Se torna pessoas. Muitas vezes agressivas. Odiosas. Que gostam de odiar. Que gostam de sentir raiva. Que gostam de menosprezar. Que tem preconceito. Defendem o seu preconceito. Porque elas foram. Em um certo momento da vida. Agredidas e diminuídas. Então, medo. É uma doença. Ele é a fonte. De certos comportamentos. Que viram um ciclo vicioso. Nesse sentido. E aí. Temos uma pegada aqui. De acordo com a frase. Que seria a esperança. Que esperança? A esperança quer dizer. É uma estabilidade. A esperança é o bem estar. Esperança é. A esperar que o futuro seja melhor. A esperança não é no presente. A esperança é sempre o posterior. Então. Se você está doente. Você está com medo. Se você já está infectado. Pela doença do medo. A esperança de que você seja. Por exemplo. Se você não tem um emprego. Que você arranje um emprego. Você tem uma esperança. Por exemplo. Se você. Tem a esperança que a polícia te proteja do agressor. Você tem uma esperança. Então o medo diminui. Se você vê que a sociedade funciona. Você não vai ter um medo alimentar. Um medo. Psicológico. Ou seu relacionamento não é abusivo. Você tem um relacionamento saudável. A pessoa te hidrata bem. Então. Você sabe que no dia seguinte. Na semana seguinte. Você tem esperança de que. Essa circunstância. De bem estar se mantenha. Então. Ele vai diminuir o seu medo. Você vai ser uma pessoa mais estável. Uma pessoa mais equilibrada. Uma pessoa com. Mais potência de ação. Sobre a sua própria realidade. E mais otimismo. Isso vai ser a cura. Do desequilíbrio. Isso vai ser a cura da ameaça. Isso vai ser a cura. Do que te afringe. Então. O medo. A esperança. Na única cura. Ou seja. Que coisas boas venham a acontecer. Que você tenha uma proatividade. Na expectativa. E um otimismo. De que as coisas fiquem boas. Então. Você vai diminuir o medo. Para agir de maneira mais ponderada. Como eu falei. O medo. Ele gera reações agressivas. Reações responsivas. Porque você pode ou não. Ficar em depressão. E paralisado. E se degradar. Ter um decaimento ali. De acordo com a situação. Pode. Porém. É possível também. Que você se torne uma pessoa. Que busque. Eliminar isso. Que te agride. Então vai responder. Ao contrário. A esperança. Seria aquilo que. Diminuiria a sua agressividade. Que te abraçaria. Que deixaria caloroso. O seu dia a dia. E que. Todos aqueles sintomas. Do medo. Tudo aquilo que. Causa. A ausência de expectativa. Seriam mitigados. E você poderia. Pensar. De maneira otimista. Como eu falei. E que isso. Curaria o seu ego. Curaria a sua psique. Curaria. O seu próprio bem estar físico. Porque você se alimentaria melhor. O seu próprio bem estar emocional. Porque você estaria abraçado. Pelas diversidades. Pelas pessoas ao redor. Pelas intelectos ao redor. E você se sentiria seguro. Você não sentiria. Esperança de ter um futuro. De ter um chão. Onde você fosse pisar. De ter uma casa. Ou um lugar. Onde que te fosse proteger. Então você teria. Fronteiras. Pelas defensivas. Já pré-moldadas. Seria a esperança. Que curariam. Palatinamente. Lentamente. Como eu falei. É um tratamento. A esperança é um tratamento. O medo já está instaurado. E ele seria aquilo que te curaria. E seria aquele remédio. Que aos poucos. Direcionaria o seu ego. A sua psique. A sua índole. Como indivíduo. E como ser na sociedade. Para o equilíbrio. Pensando em uma pessoa. Que é odiosa. Que tem preconceito. Que teve medo. Que é agressiva. Que sofreu bullying. Que sofreu N tipos de violência. E se tornou uma pessoa. Reativa. Que é muito comum. Como curar essa pessoa. É um desafio. E é incógnito aqui. Porque essa frase. Ela gera a expectativa de cura. E tem que entender. Como intercalar a esperança nessa pessoa. A esperança é o desejo que ela precisa. E como além de. Pôr a esperança no destino dessa pessoa. No futuro dessa pessoa. Que já está traumatizada. Que já está agredida. Que já está cicatrizada. E que está propagando. O ciclo vicioso do medo. E a doença. Está literalmente propagando a doença. Como a esperança poderia. Aos poucos. Equilibrar essa pessoa. Equilibrar o círculo de pessoas. Com que ela se relaciona. Equilibrar ela socialmente. Para mitigar. Diminuir. E curar. A sociedade. Junto ao indivíduo. Ou seja. A sociedade curando o indivíduo. Então a sociedade tem que se reorganizar. Se reestruturar. Mexer as engrenagens. Se tornar saudável também. Para tornar os seus membros saudáveis. Então. Aquilo que é violento. Para o indivíduo. Ele causa medo. Aquilo que se torna doença no indivíduo. É dependente do meio. Então o meio tem que ser curado. Se o meio for curado. Vai ter esperança. Vai ter bem estar. Vai ter harmonia. Isso por tabela. Vai trazer. A diminuição. Da violência. A diminuição da agressão. Para com o indivíduo. E o medo vai se dissipar. Se o medo se dissipar. A pessoa pode se tornar. Uma pessoa mais afável. Uma pessoa mais compreensiva. Uma pessoa mais humana. Então. A esperança. Como cura. Ela é um dos mecanismos. Necessários. Muito mais complexo do que isso. Para você conseguir. Estirpar. A doença do medo. Da sociedade. Estirpar o fascismo. Estirpar o preconceito. Estirpar. A arrogância. O ego. Das estruturas sociais. Estirpar o desequilíbrio. Da posse. O desequilíbrio. Da ganância. Ou N tipos de desequilíbrios sociais. Que são propagados por indivíduos. E que geram. Todo um desequilíbrio social. Que gera medo. Que gera violência. Que gera agressão. Que é o ciclo vicioso. Então. Pensa num relógio. Completamente desequilibrado. Como se na sociedade. E pensa. Na esperança. Como uma das engrenagens. Uma pequena engrenagem. Apenas uma delas. De inúmeras engrenagens. Necessárias. De serem reguladas. Para transpor. A cura do sistema. Para transpor o relógio. E fazer as coisas funcionarem. E que o medo. Pare de ser um componente. De todos os instantes. De todas as horas. De todos os minutos. Da vida dos semelhantes. Da vida das pessoas ao redor. Essa é a frase. Terrobras de hoje. Essa é a frase. Do episódio. Dezessete. Acho que é dezessete. O episódio dezessete. Da primeira temporada. E essa é a elaboração conceitual. Conectiva. Com as outras palavras. Fazendo um grande. Um abarco. Um guarda-chuva. Aqui dos termos. Dos conceitos. Analisando eles individualmente. E coadunando. Concatenando. Os significados individuais. Num grande. Num grande. Aforismo filosófico. Obrigado por me ouvirem pessoas. Até o episódio dezoito. Do Star Wars. Primeira temporada. Mas é isso. Opa. Criquei no lugar errado. Até mais pessoas. Falou. Tchau. Tchau.